Olá pessoal do Sete Humano, tudo bem? Professor Márcio aqui com a minha esposa assistente barra fisioterapeuta, barra karateka, barra modelo de exercício para tudo que a gente vai fazer até o final dessa quarentena, né? Hoje a dinâmica dos exercícios vai mudar um pouco. A gente vai fazer os exercícios tudo com repetições, não vão ser exercícios isométricos e o nosso foco será a perna. Tudo que a gente for fazer, a gente vai mostrar hoje uma série só de 10 repetições, porém vocês vão fazer duas séries de 10 repetições cada um desses exercícios. Só que vocês vão fazer a segunda série depois que terminar a primeira série de todos. Vamos supor, se forem 5 exercícios, 6 exercícios, vocês vão fazer os 6 exercícios completos, depois volta para fazer a segunda série do primeiro. Terminou duas séries dos exercícios, vocês terminaram a proposta do dia. Lembrem-se de alongar conforme os exercícios que foram passados no vídeo sobre alongamento. Terminando o alongamento, vem para esse vídeo, faz essas séries duas vezes e vocês vão ter o tempo estimado de aula de 45 minutos de prática de atividade física. Façam pelo menos duas vezes na semana. Não só hoje que é o dia de aula de vocês, pelo menos depois de amanhã tenta repetir. Para beber água, espera terminar toda a primeira série dos exercícios. Terminou todos? Aí toma um gole de água e volta à segunda série. No final do ciclo inteiro, dos dois ciclos, dá uma alongadinha final e encerre o exercício. Vai tomar um banho, vai jogar videogame ou continuar estudando o que vocês têm que estudar. Ok? Primeiro exercício, e agora eu vou pegar a câmera para mostrar, é o exercício do squat. O que é squat? Squat é agachamento. Então, isso, de frente. Vocês vão colocar a mão na nuca, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vocês vão flexionar o joelho até 90 graus e levantar. Começa a demonstrar as repetições. Viu? 90 graus e levanta. 2 3 5 6 7 8 9 10 Respira um pouco, não precisa esperar muito tempo. Espera uns 10 segundinhos. 10 segundinhos por aí. E a gente vai para a parede fazer a extensão do quadril com o joelho estendido. Vocês vão apoiar a mão. Pode apoiar a mão inteira mesmo. Isso. E aí vocês vão deixar os pés paralelos. Os pés paralelos. Vocês vão elevar a perna com o calcanhar para cima e a ponta para baixo o mais alto que vocês conseguirem para contrair a musculatura lombar e glúteo. Tenta não inclinar o tronco. Vai fazendo. Eleva bem a perna. 10 repetições. 1 Tenta não rotacionar o quadril para fora. 3 4 5 6 7 8 9 10 Fez uma perna, faz a outra. 1 2 Uma dica importante é Fez o primeiro exercício, não coloca mais o pé no chão. Tá? Tem gente que vai falar que é para vocês colocarem. Se vocês não colocarem, vocês vão trabalhar com o pêndulo. É um temperinho a mais no exercício. Deu 10. Maravilha. Aí vocês vão fazer a mesma coisa que a elevação lateral do joelho. Apoia a mão na parede. E faz a elevação lateral do joelho. Das pernas, né? O joelho estendido. Eleva mais ou menos até o torno do seu quadril, só. 10 vezes. Quem tiver tornozeleira em casa, quem for do rende, quem for do basquete, do futebol, do vôlei, da ginástica, do karatê, e tiver uma tornozeleira, coloca ela no pé. Lógico que não vai me colocar uma tornozeleira de 4 quilos, que vocês têm... Quem tiver elástico também. Elástico também pode ser, né? Vocês têm 11, 12, 13 anos no máximo. Então, nada de se prejudicar. Né? Sobe mais ou menos. A altura máxima que vocês vão subir essa perna, a máxima é a altura do quadril. Quando der 10 vezes, aí a gente vai fazer um exercício bem legal. Uns acham ele um pouquinho difícil, que é o exercício da ponte dinâmica. Dá 20 segundos de descanso, vai para a ponte dinâmica. No chão. Joelhos flexionados. Mãos paralelas ao lado do corpo. E dobra os joelhos, flexiona. Vai tirar o quadril do chão para cima. Segurar e voltar. 10 vezes. Sobe e volta. 1. 2. Esse barulho foi o quadril dela, tá? 3. 4. 4. 5. Sempre aqui, né? 6. 7. 8. 9. 10. Sem contrair o quadril. Isso. Aí a gente vai fazer, depois de 20 segundos, é que eu estou aqui, vocês sabem que eu gosto de sacrificar a lei, como eu gosto de sacrificar qualquer aluno meu do Karatê, por exemplo. A gente vai virar de bruxos, 20 segundos depois. Vai fazer a extensão do quadril invertida. Professor, o que é isso? Vocês vão deixar as mãos lá na frente, uma em cima da outra, se possível, tá? Mais ou menos na linha da cabeça. Aí os braços vão ficar no chão. Vocês vão tirar a perna do chão. Pode deixar o pé unido e ficar mais legal? 20 vezes. Deixando o pé unido, ele fica mais difícil. E o que é mais difícil? É mais legal, né turma? Vocês não ficam jogando Dark Souls no Easy. Aí, 20 vezes. Agora a gente vai fazer... Sobe de novo. A gente vai fazer... O agachamento a fundo. Lembra que a gente já fez esse aqui muito na escola. Pode fazer de frente pra... Isso. Ó. As peças que são os pés. Vocês vão avançar. Faz tudo primeiro com a perna. Não, vai tocando. Isso, vai dar 20 repetições. 20 repetições. Trocando a perna. Pra dar 10 vezes cada perna. Repara. A mecânica do tornozelo, lá do pé de trás. Que ele não sai. Ele não faz um giro. Você vai ficar na ponta do pé. Quando der 20 vezes. Que equivale a 10 vezes cada lado. Vocês vão parar. Segue. Deixe o tronco reto. Durante toda a execução do exercício. E... E aí... E aí, deu 20 segundos, vocês vão fazer o término dos exercícios sentados, cadeirinha na parede. Quem tiver uma bola, segura a bola, porque dá o nosso acerejo em cima do bolo. Ah, segurar assim? É, assim. Eu estava pensando aqui. Não, mas é ficar muito fácil. Eu não gosto de facilitar as coisas para os alunos. Deixa a bola esticada na frente, flexiona o joelho, está muito estendida essa perna, flexiona mais, um pouquinho mais. Aí, são 30 segundos, vocês vão fazer segurando algum objeto na frente, pode ser uma bola, pode ser um caderno, pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser o que for. Vocês vão segurar, vocês vão manter 30 segundos. Tenta não tirar o ombro da parede, deixa do jeitinho que ela está fazendo, tá? Esse exercício é muito usado como exercício postural em RPG, só que diferente de 30 segundinhos, ficam-se minutos para trabalhar a resistência e muscular localizada do quadríceps e força das pernas, no geral. Terminou? Relaxou, subiu. Hoje, vocês não precisam fazer duas vezes, né? Uma vez cada perna, querendo dizer. Terminou tudo isso? O que vocês vão fazer? Terminou tudo isso, vocês vão repetir o ciclo. Vocês vão ter que tomar uma água agora, tudo bonitinho e tal. Aí, vocês vão repetir. No segundo ciclo, terminou, dá uma alongadinha final. Juntando o tempo dos exercícios que vocês fazem no alongamento, mais os exercícios que vocês fazem na primeira e segunda rodada, e a parte de relaxamento final, vocês vão ter o tempo estimado de 43 minutos. Não pulem etapas. Tudo tem uma progressão lógica. A gente vem fazendo, desde a primeira semana, uma ascensão. Nos próximos, muito provavelmente, a gente vai fazer braço e perna. Hoje, a gente enfatizou perna. A gente vai começar a misturar tudo. Certo? Agradeço a atenção de vocês. E Deus abençoe. Se Deus quiser, daqui a umas três semaninhas, quatro semaninhas, estejamos juntos de novo. Vamos esperar o que vão mandar lá de cima. Deus abençoe.